Já é agora dia 14 do 6, às 19h, sem Brasileirão Série B, rodada 13. E tem esse jogão de bola entre o Bahia e a Chapecoense, amigão. E aí não tem o que fazer, galera. Isso aqui é jogo pra Bahia ganhar de 1x0, entendeu? 1x0 sofrido no fimzinho do jogo, mas vai dar Bahia. Ah, amigão, em casa você acha que não vai ganhar da Chapecoense? Me ajuda aí, né, galera? Se você não concorda comigo é porque você está sendo clubista. Isso aqui é jogo pra 1x1. Se você discorda de mim, coloca nos comentários. Então, qual vai ser o placar do jogo. Depois você volta aqui e me cobra, pai. Não tem o que fazer. Vai encostar no líder, que estava disparado, mas já não está mais tanto, entendeu? E aí aquele negócio, já curte e compartilha nos grupos pra galera vir participar. E me segue pra não ficar de fora de nenhum jogo importante. Porque se o jogo é importante e tem time grande, eu posto aqui. Verifiquem o vídeo fixado acima junto a 321Bet Melhor Casa de Apostas do Brasil. Tá rolando uma promoção de bônus de 5 reais todos os dias e vocês estão perdendo porque não sabem as regras. E é isto aí. Valeu. Falows.